Como é que foi o teu sentimento, como é que recebeste a tua primeira chamada à Seleção Nacional? Achas que na Seleção ainda se despede mal as pessoas influentes, importantes e que fizeram história na Seleção? O que é tu queres fazer depois do Futsal? Melhor treinador que já tiveste! Ficou alguma coisa por fazer no Futsal, já que está próximo do fim? Como é que o Pedro Cari começa no Futsal? Isso é o que eu quero saber. Olha, eu digo sempre isto, eu sou um, não é um frustrado, mas fui um pseudo jogador de futebol e de ténis, não deu em nenhum deles, e depois os amigos acabam por me levar para o Futsal. Ou seja, eu joguei durante muitos anos futebol e ténis, Loulé é uma cidade de boa formação, quando digo boa formação é, por norma, dano a ano, há sempre o despontar de alguns jogadores, ou algum jogador que depois pode ir para o Benfica, Sporting, inclusive a Porto. Então eu apanhei 3, 4, 5 jogadores que tiveram essa felicidade, com 14, 15 anos, irem para uma destas academias, ou clubes, digamos. Então é isso, 15 anos, em Loulé criamos um clube, ou criou-se um clube, que era os Falcões, e depois aí foi sempre a subir, e uma das, mas algo que eu guardo sempre e vou guardar é, eu tive a felicidade de jogar em todas as divisões do Futebol Português, e isso é trabalho, isso é algo que eu olho para trás e digo, pá, maravilhas, começo no Futebol do Balgato, primeira, terceira, segunda e primeira, e antes não é fácil de acontecer, o meu caminho sempre foi muito passo a passo, muito trabalho de galho. Conta-nos um bocadinho a tua passagem pelo Belenenses, porque vocês fizeram história no Belenenses, infelizmente roubaram-nos uma taça sabes que eu não que não não achei bifiquista e eu aprendi fui ao estado da luz mas o que é certo é que perder tantas vezes com vocês começou-me a gostar demasiado longe disso de todos os clubes mas deixei de ser entre as bifiquistas como sabes eu não encaro o desporto deixa-me só deixar claro o cara aí não não vê o desporto como os fanáticos como aquelas pessoas loucas pelo desporto o cara aí gosta ou tem um carinho sentimental por o Benfica por um tempo ama o Sporting por tudo o que fez no Sporting mas não compete com ninguém não anda à guerra com ninguém ele sabe o que é o desporto continua e então e nessa altura em relação ao visto a tudo de relação Benfica e Pedro Cari foi um bocadinho um bocadinho um bocadinho o Benfica foi alvo campeão em 1916 ou em 2000 qualquer coisa e eu já estava com moleques as cidades que deixam então eu também também o rapaz do Bundesliga foi algo único acho que o Olympio Matos para ter a capacidade de juntar uma equipa como juntou e depois já estavam todos virados para o Benfica como é que eu tenho que explicar uma primeira divisão muito difícil eu olho para trás é verdade eu sei que eles já são diferentes mas não são todos os últimos o Pavel Pendurado o Olivai o Instituto o Freixeiro não é fácil não é fácil ver com essas equipes e quando hoje em dia falam em competitividade não é assim competitividade de jogo não mas não dos resultados eu olho para trás e houve alturas bem mais complicadas que depois não acontece como é que foi essa transição de passar de um clube sem estrutura sem estar preparado para ganhar títulos em que o Ornado falha para uma estrutura top uma estrutura bem preparada mentalidade vencedora como é que foi mudar isso tudo cara aí olha a nível de condições muito diferentes é verdade muitas vezes no Baleanense não havia água quente havia um barraco a passar no Baleário por exemplo o Diego Sol e o Marcelinho não se ilusionam porque na casa viram a maracizar a passar e aquilo dando sorris mas é é uma verdade agora contato que eu não sabia que ia para o Sporting como é que foi isso? eu assinei assinei de palavra com o Orland porque o Orland vinha de sair da estação que ia para o clube mas eu não sabia sair do Balear para o Sporting e entrei e disse quando você foi isso é surreal peraí 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 para tudo para tudo ora bem cara aí quero que vais para a minha equipe ok e se ele fosse para o Estoril de Praia como é que era bro? não eu sabia que era um deles eu acho que tinha essa noção não continua mas mas é engraçado que sim que acabou por ele acabou por ir para o Sporting aliás todos os anos todos os anos vou ficar e ir para o Bifica a nível de condições sabes que eu nunca fui um gajo exigente eu sei nunca fui um gajo tipo precisamos disto ou precisamos daquilo não o que é que há é com isso vamos tentar então desembora a nível de ordenado o que me custava no Belenenses é não ser em sérios é saber que vai acontecer uma coisa e não te dizer a dia 15 eu sei que a dia 28 não te consigo pagar eu digo-te a dia 15 claro que é para te preparares e não custa nada a hora de dar claro e isso a nível de financeiro é que me custou no Belenenses porque ok o ordenado faz falta mas tu fores bem estruturado tu tens sempre formas de ir vivendo com o pouco na altura eu recebia eu recebia bem menos do ordenado mínimo de hoje existe o tabu de os jogadores não quererem que os outros saibam quanto é o salário deles para depois não haver esses problemas no balneário ou porque o outro país pensa que é melhor ou que é pior ou whatever existe existe e porquê? entre os brasileiros acho que não entre os portugueses existe até porque os brasileiros são muito assim vem o de Santa Catarina e vem o outro lá da Foz de Iguaçu que não tem nada a ver e dois dias depois já são os meus amigos já se defendem e ninguém pode falar mal deles nós portugueses é o contrário tipo ok ele é meu amigo e tal mas tu atacas eu quero lá saber eu conheço como chateiza a mim mas pronto mas porquê que existe isso? porquê que achas que existe esse tabu dos atletas de assim epá sei lá tu vais negociar e eu digo cara aí tu vais negociar mano quanto é que estás a ganhar agora? e tu dizes epá mil euros ei mano tu não podes ganhar mil euros tu és campeão da Europa epá mano tu tens que pedir mais tu tens que não é aquela coisa epá eu vou renovar o meu contrato ai é mas então mas estás a falar de que números? epá epá não posso ser mas tipo estou-te a falar mais ou menos uma média não é? tipo existe sempre este tabu porquê? eu não consigo entender isso eu acho que é o facto de sermos pequeninos pequeninos daqui da cabeça nós estamos vendo muito pequeninos não queremos não queremos não queremos o nosso bem não queremos estar bem mas também não queremos o bem dos outros e isso infelizmente não é a mentalidade de desporto é a mentalidade do português no geral como é que foi o teu sentimento? como é que recebeste a tua primeira chamada à seleção nacional? olha vamos bem atrás tu lembras lembras dos mundialitos? lembro 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 que vou para o Bolognese ou seja no verão antes de agosto vou ver o mundialito para quem é a locura e vou com um amigo meu e ele me disse assim tu para o Bolognese tens esta camisola disse ele engraçado e o que é certo é que isso aconteceu eu sou chamado para o convocatório para o Brasil ou seja sou chamado na última convocatória nem faz é Mau Landuar o último contra a convocatória contra o Brasil em São João da Madeira acho que é um jogo que é na peça é igual ao luz completamente deslocado completamente deslocado nada apontado até porque o ambiente que vir no Bolognese é diferente do ambiente de Sporting Benfica é o que eu digo hoje em dia os jogadores não precisam despejarmos dos outros os jogadores acima tu têm que se respeitar exato ponto sempre com um objetivo que é o objetivo do clube também há objetivos individuais pronto só que só que no Bolognese na altura isso era mais que isso era a família construímos aquilo juntos devagarinho e construímos algo que foi muito bom para o Bolognese por isso a relação de jogadores era diferente do que certamente era a tua com os jogadores do Benfica e com os jogadores de seleção que é perfeitamente normal mas completamente aluado tem noção da realidade essa que é essa e acho não foi um grupo fácil de de ter engraçado na seleção muitas vezes digo isto a seleção sempre foi um conjunto de jogadores ou uma equipa com muitos ex com formas de estar distintas no desporto e isso demorou depois muito tempo até que essa direção fosse uma boa direção no entanto a Paca veio por aprender muito com todo o tipo de jogadores mas lá está sem noção da realidade muitas vezes estava lá não é que não gostasse mas por estar essa que é essa por estar hoje olho e digo não é que não tenha aproveitado o início da seleção que aproveitei mas acho que é diferente do que hoje em dia quem vai à seleção pela primeira vez aproveita também porque os miúdos hoje em dia já com 15 anos já estão nos para a seleção é diferente eu cheguei à seleção com 26 anos não é tarde mas isso hoje nunca acontecia hoje muito dificilmente um jogador com 24, 25 anos é chamado pela primeira seleção notaste uma grande diferença do início da tua seleção com aquele grupo de jogadores que são excepcionais de qualidade sem dúvida alguma para o grupo anos mais tarde por exemplo já antes de ser campeão da Europa mas tipo nesse ano 2009 2010 por aí tipo esses crescimentos que a gente foi fazendo até o ano em que somos campeões da Europa qual foi a maior diferença que sentiste na federação na seleção nacional é pá é o que foi que eu te digo os jogadores de seleção todos têm um ego do tamanho daqui à lua todos nós temos todos nós queremos jogar todos nós queremos ser o super sumo todos nós queremos ser o que está na notícia da seleção é pá e a grande diferença aquela que eu acho para mim é mais gratificante é notória é que cada um ao longo do percurso e nós no Mundial da Colômbia já sentimos isso que é cada um saber o seu trabalho na seleção o seu propósito obviamente que se eu puder jogar 10 não quero jogar 3 se eu pudesse ficar com os 40 esqueçam lá isso mas eu acho que essa foi a principal diferença que eu apanhei agora vamos tocar aí um ponto mais sensível Mundial o que é que sentiste quando houve uma chamada certo? claro quando digo claro eu sei tinha que haver a chamada certo certo sim mas oh cari somos modalidades amadoras por acaso sabemos que nisso o braço até pronto mas tipo somos modalidades amadoras não é? tipo podia ser ok tchau um abraço e um queijo não houve uma chamada como é que foi receber essa chamada triste porque para mim foi uma chamada triste ah é duro é duro um lá estava preparado um lá estava preparado por outro não preparado porque o facto o facto de eu ter saído do Sporting a partir do momento que eu saio do Sporting que eu tenho a noção que começa o declínio da minha carreira ponto final sabemos todos e sabemos todos quando saímos do que é o o radar do top que as pessoas começam a deixar de olhar para ali porque estão tão habituados a olhar assim que não conseguem olhar assim eu entendo mas continua isso claramente eu tive a visão disso depois mas o que é interessante é que o braço houve um estágio aliás o estágio eu faço o primeiro estágio de não me recordo a equipa que nós ganhámos depois o segundo estágio é que eu o visiono no jeito de Porto Sal vou a Pandozo jogo o visionado vou para a seleção e depois depois saio e nesse estágio o braço diz o que tem a dizer o meu coelho diz aqui e o braço nunca tem a ver com o destino ou o parceiro do tipo que faço parte do nucleoduro não é que ele precisasse de me dizer sim porque isso sente-se isso sente-se expressou expressou e estágio o braço não é muito pelo menos comigo nunca disse isso nunca achas que na seleção ainda se despede mal as pessoas influentes importantes e que fizeram história na seleção tiveste essa sorte mereces essa sorte e acho que da nossa direção é o único que vai merecer essa sorte ponto final nunca tinha pensado nisso sou sincero até porque eu não espero nada de ninguém entende? ou seja não mas deixa-me ver pensar um bocadinho porque por lá é justo por lá é justo pela forma como engrandeceste a instituição e elevaste a um patamar elevadíssimo verdade mas por outro não fizemos mais que a nossa obrigação sem dúvida entende? sem dúvida o desporto é o que eu digo sempre e eu vou me retirar o desporto não é porque o Pedro Cari quer porque o desporto diz que o Pedro Cari já não está apto para matar no futsal por isso eu acho que epá eu não vejo coisa assim olha uma coisa o que é que tu queres fazer depois do futsal? é uma curiosidade que eu tenho deixa-me só aqui fechar vai vai aqui estás à vontade aqui estás à vontade e é para eles não te vão chatear não estás à vontade estás à vontade não há problema nenhum aqui isto é um espaço livre pá olha sabes que eu preparei eu diverti-me durante a minha vida toda parceira fui a Madrid porque tu me proporcionaste fui a Dubai porque tu me proporcionaste fui a Ibiza fui a N Sítios não deixei de aproveitar nada e uma coisa eu consegui foi ser independente financeiramente ok? pronto é falar ou seja eu não preciso trabalhar para meter comida na minha mesa para pagar o colégio aos meus filhos para ter uma vida normal já e vamos tocar nesse assunto que é uma coisa que eu quero preparar a mentalidade das pessoas mas continua que eu quero deixar pronto pior é que não fui de longe não fui de perto nem de longe dos jogadores que mais ganhei dinheiro nem de sport ainda que eu fico pronto vou falar tudo que eu fizer vai ser porque eu quero porque eu gosto o dinheiro ajuda mas vai ser pelo gosto de alto uma coisa eu tenho a certeza vou jogar ténis todos os dias vou jogar ténis todas as semanas vou a ginásios e quero estar com os meus filhos o máximo que é possível tenho que arranjar um trabalho tenho que arranjar algo que eu vou fazer sim não sei o que eu vou fazer como sabem eu gosto de imobiliário eu digo de imobiliário gosto de futsal mas quero me afastar um pingo de futsal porque gostava disso eu não sei se vai acontecer mas gostava acho que foram 16 anos incríveis intensos e que é preciso sair agora dele para olhar como é que ele está para depois voltar qual foi a grande diferença que tu viste tu querias muito eu lembro que tu falaste Ricas eu preciso de ir para a Liga Espanhola eu quero experimentar a Liga Espanhola não quero acabar a carreira antes de chegar na Liga Espanhola e tal e pronto e foste e tu disseste não quero saber a onda me importa a onda eu quero jogar e depois veste e quais foram as grandes diferenças que viste entre a Liga Espanhola e a Liga Portuguesa em tudo falta em estrutura em preparação de treino em treino eu sei que se calhar não estavas no melhor clube para poder falar da estrutura da estrutura mas falta de campo competitividade o que é a preparação da Liga nos jogos da televisão sentiste grandes diferenças não houve grandes diferenças conta-nos essa experiência a nível dos jogadores achei os jogadores espanhóis a qualidade quando digo jogadores espanhóis digo não todos os jogadores espanhóis mas todos os jogadores que jogam na Liga acho que são de um nível que aqui em Portugal não temos muito para trabalhar sinceramente e tu o vês no caso do Levante este ano o Levante com os jogadores que tem na verdade a seleção espanhola o Fed o Pedro Toro o Pedro Toro jogava aqui no Braga fácil eu não sei se é fácil mas jogava fácil o Miranda o Miranda teve um pertinente que podia eventualmente chegar a outros voos muito mais rápido do que ele pensava se calhar desceu a divisão o Pelé que era um bom jogador era um bom jogador de fundão não era um jogador qualquer de fundão era um bom jogador do fundão era do núcleo do fundão desceu a divisão o Roger quer jogar no Barcelona a nível de de preparação dos treinadores o meu caso é o que estás a dizer o meu caso não foi o melhor de todos estamos a falar de um treinador que era guarda-redes uma equipa que defendia a zona ou seja a única equipa da Liga que defendia a zona não foi fácil para mim nesse aspecto a nível dos jogadores elevada qualidade a consciência da atividade do jogo para mim é das coisas que eu mais gosto e em Espanha isso é riquíssimo e depois é a forma de falar dos treinadores e eu acho que mesmo hoje em dia estou encantado não vejo o desconto dos treinadores espanhóis são incríveis melhor treinador que já tiveste é complexo não me dias o teu melhor 5 nacional 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 andré Sousa na baliza Pedro Costa Ricardinho cardinal é para quem é o outro pânico e agora a minha pergunta é a 5 houve aí amizade ou foi coerente não muito coerente até porque olha amizade amizade não tenho ou seja não sou amigo próximo de cardinal não sou amigo próximo do Pedro Costa considero teu amigo próximo apesar de estar sempre muito distante considero-me amigo do Paris do André Sousa aqui do André Sousa podia dizer o João de Medito mas fascina-me fascina-me agora não tanto porque infelizmente o André não tem tido bons tempos fascina-me ou fascina-me a forma que com muitos jogadores rematavam a baliza e eles caixavam o teu melhor momento no desporto na seleção da visão e o teu pior na seleção o pior na seleção o pior na seleção é pá pior tipo uma desilusão aquele momento diga assim pá é na seleção e este momento vai-me ficar marcado porque foi 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 lá olha ali os europeus 2014 não me lembro nada deles não eu também não Sérvias e não sei o que o da Belze o da Belze que então nem tenho recordação nem sei com quem é que perdemos quer por isso sinceramente o facto de não recordar deles significa e significa de certeza que não tenho boas memórias deles a minha a minha maior dor na seleção foi a meia foi a meia final contra a Argentina que a gente não respeitou da maneira que devia ter respeitado e perdemos um momento chave na tua carreira momento chave da minha carreira é a ida para o Belenças é a ida para o Belenças ficou alguma coisa por fazer no futsal já que está próximo do fim nada nada por fazer tudo o que fiz achei que devia fazer tudo o que não disse achei que devia não dizer que foram mais as coisas que eu acho que não disse do que disse para principalmente para me proteger acima de tudo acima de tudo isso Caricas como é que gostavas de ser lembrado no desporto no futsal como um jogador de caráter acima de tudo isso como um jogador de caráter e que sempre tentou de dar quem esteve ao seu lado quer ser de ponto de vista desportivo quer ser de ponto de vista fora de campo grande amigo um grande abraço para ti beijinhos para ti para a família e para os meninos porta-te bem tudo de bom obrigado por este tempinho pessoal adora-te tens aqui os esportinguistas todos a dizer que te adoram vão lá estar alguns nesta sexta-feira não é? é sexta-feira por isso seja isto muita sorte sabes que agora não tenho nada contra o Sporting que não jogo contra o Sporting quando jogava contra o Sporting queria ganhar sempre mas como tu estás aí também quero que ganhes também quero que ganhe o Pani também quero que ganhe o Matos por isso que ganhem os dois desfrutei muito e que tenhas um dia à tua altura que eu acho que mereces está bem meu amigo? um beijinho muito grande porta-te bem I like parceiro um grande abraço caricas fucking god the number one este quer jogar uma máquina pá adoro este homem meu foda-se das melhores pessoas que o Jock ensinou no futsal podem ter a certeza pessoal a ver o Obrigado.